Atenção Vamos entender a montaria dele O que que aconteceu O corpo dele pende pra dentro da roda Só porque ele atrasa um pouquinho na corda Naquele momento ali o Drey se mostra pra gente Ele garra até o último momento Existe uma cola que eles passam na luva Que chama Breu O Breu torce ali, prende e bate cabeça com cabeça O animal ainda pisa no estômago dele ali Com certeza Deus irá proteger Ele usa esse colete protetor aí Companhia de Rodeu Dallos Os nossos paramédicos Eu quero agradecer a Prefeitura Municipal Por disponibilizar os nossos paramédicos Quero agradecer toda a galera do SAMU Gente, o locutor de Rodeu vem aqui E sabe quando vai ganhar O Salva Vida sabe quando vai ganhar O Palhaço sabe quando vai ganhar O som sabe quanto vai levar pra casa Dá licença aí gente O único profissional que pisa nessa arena de Rodeu E não sabe se vai ganhar dinheiro Ou se ao menos vai sair ileso dessa disputa É o Calvói de Rodeu Por isso eu peço uma salva de palmas A todos os nossos Calvóis de Rodeu E eu digo que Deus tá avisando pra nós Que vai dar tudo certo Quem sabe cantar sim Doente de amor Doente de amor Vou correr remédio na vida noturna Cagando a noite Uma boata aqui na Zona Sul Vai preparando o menino de novo o repartimento Vai preparando o menino de novo o repartimento Tá no jeito É onde a companhia da Rasgueira Eu sou Uma grande festa Tá no clock boiadeiro Tá no clock Você tem 30 segundos Portão BWR Comércio de bovinos Em geral e transporte também Alô pessoal da Queixeira Motopeças É pra vocês Alô pessoal da Grupo Ecuária Líder de Campo É pra vocês Alô pessoal da Liagro Muito obrigado a vocês Alô pessoal das Lojas Nacional Alô pessoal da Aliança Alô pessoal da Drogaria Amaral Abriu Abriu Ai, 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 ai Sai fora daí Elvis Clones Temporada 2019 Que máquina complicada pra ele Touro marginal da Jota Johnny Mora Queremos agradecer de uma forma bastante especial Toda a galera da Via Chique Malher Santa Loja Rodeio com o Gordinho Fazenda Presente de Deus Gil Modas Líder distribuidora de bebidas Refrigeração e climatização Silva Hudson Motopeças Veterinária Doutora Tayane Lobato Muito obrigado Toda a galera Das Lojas Nacional Rodeio com Aliança Causados E Drogaria Amaral Alô Genilso Alô Genilso Comparecer Genilso Enfermeiro Comparecê-la na ambulância Pra nós Alô galera Vai soltar boi na pista Atenção Tem muita mulher novinha aí ou não? Eu quero dizer pra vocês Que as mulheres experientes Elas são mesmo de lascar Mas essas novinha Elas tão assim ó Dalton Machado Ao pessoal do Mabel Hotel também É né Ao doutor Bander lá do Mabel Hotel Ao pessoal também Suascaria Tamburi É isso Di Tá recebendo a gente O pessoal do Mabel Hotel E Suascaria Tamburi também Astra Sabino Tá no jeito pra ele O menino representa Tá no jeito pra ele Agora Todo pra ele É todo coringa É boiada da Santa Em de Ouro Portão da Queijeiro Motopestas Vai informando Que tá no jeito O boiadeiro agora Alô Gordin Fazenda Tá no jeito Com a gente também Ao pessoal da Rússia Motopestas Tá no jeito também Rodem todos no portão Da Queijeiro Motopestas Vai informando Que o menino Tá no jeito Alô pessoal da Grové Um abraço pra vocês também É boiada Santa em de Ouro No portão da Queijeiro Motopestas Abriu a porteira Pra ele Olha aqui Holandês É um pulador Buscou pra te levar Pra final Em cima da mão É só pegar Leva legal O boiadeiro Pula fora Boiada da Santa em de Ouro Uma bela em cima Passando É meu amigo Juni Moura Se eu não me engano O ex do Sabino Ainda está invicto Nessa competição Não caiu de nada Quando você vê o cowboy Levantando a perna Pra bater a espora Você percebe Que ele está dominando A situação Cada vez que ele bate A espora Mais cresce a nota Vamos ver no que deu Odeio pra valer Galera Tem que em minhas mãos Alguns pendrives Três mil músicas Tem esse pendrive Muita moda boa Comigo aqui No canto da arena Ao com o DJ Julio Bil Lá no estúdio de som Na carreta de som Pendrive Tem milionários Do Zé Rico também Né Bil Meu amor Pão tá pra cá Atenção Segura o Johnny Só uma utilidade Ô Julio Bil Desculpa É porque o pessoal Tá chamando com urgência O enfermeiro Lá na ambulância Atenção o enfermeiro Por gentileza Com urgência Lá na ambulância Lá na ambulância Por favor Nos atendimentos lá Julio Essa tá no pendrive Rodeio na veia Rodeio na veia Do Julio Bil Toca Meu amor Volta pra casa Não me faça mais sofrer Solidão em vosso amor Que saudade vai doer Rodeio pra valer Aí velho A próxima máquina Que dia da noite Vai preparando Vai preparando José Marcio O nome do menino Tá pronto Ele representa a placa Tá no jeito agora Caipira Caipira Boiada da seda Em de ouro Portão Que tá pronto pra ele Portão da Mafra e morte Tá no jeito Alô Dinho Vamos mandar um abraço também Ao pessoal da serialista Faca já Ao pessoal das pneus tamburi Alô pessoal do supermercado Vovô se duca Tá com a gente Pessoal da provina Que também Um forte abraço Alô pessoal Do vovô parafusão Gente dá licença aí Um pouquinho Só pra gente ler O nome das placas Dos patrocinadores Por favor As crianças Os rapazes Que tá aí em cima da gente Só pra gente Tá passando os patrocinadores Pra nós Ao pessoal do parafusão Que tá com a gente Também um forte abraço Tá no jeito também Alô pessoal Da Odonto Clínica Pessoal da Mafra e morte Tá no jeito Vai informando Que o menino tá pronto Ele representa a placas É todo Caipira Boiada da seda Em de ouro agora Tá no jeito Boiadeiro Abriu Abriu a porteira Pra ele na grande disputa Lá dentro Lá dentro Na boca do castigo Pra cima dele Pinhãozé O Elvis Gomes É rodeio pra valer Que touro pulador Que touro pulador Caipira comenta Tony Mora Era só esperar a avaliação Do Sebastião de Castro Tô um pouco longe aqui Mas me parece que ele leva A mão ali Antes dos oito segundos A mão de equilíbrio Essa mão que fica para o alto Não pode tocar no corpo Do competidor No lombo do animal Na cerca Veja bem que antes Dos oito segundos Ele leva a mão ali Na corda americana Pra soltar a luva dele Ali Já estava sem aproveitamento Os técnicos Já não valia mais nada Danilo Ele abraça meu amigo Danilo Da de Roma E aliança calçados Lá na cidade de Tailândia Parceiro da companhia De rodeio delas Um grande abraço meu amigo Danilo E Danila A dupla de sucesso Vem agora O filho do ex-prefeito Lá de perto De Tucuruí Vai de lá Vai de lá primeiro Vamos ver Vai mudando pra nós Pichula Vai do lado esquerdo Vai no portão Do posto Pacajá Qualidade no combustível Tá no jeito Agora pro menino Vem ele Vem ele Leandro Prado Leandro Prado Menino Representa na pô Douro pra ele Recado de sogra Recado de sogra Da Jota Vai no jeito Na grande disputa Semifinal Abriu A minha porteira Pra ir Aproveita A rapiãozão Aproveita Olha a passada Pra grande final Olha que era essa Pula do ali Ou pula agora Quebrou Paleta Novamente Buscou O controle do boiadeiro Sabe que vale a vaga Pra grande final Pula fora O Elvis Gomes É rodeio pra valer Meu amigo Tony Moraes Essa peonada Vem buscar Na grande final Cada vez que o animal Muda de direção Ali O cowboy tem que Reposicionar o corpo Gentilmente Aquilo ali Não é qualquer cowboy Que dá conta Tem que ter o jogo De cintura O braço Trabalhando perfeitamente É um animal Mentiroso Tenta intimidar o boiadeiro Em todo o tempo Balançando a cabeça Pra lá e pra cá Leva legal Leva nos 8 segundos Vai ser avaliado Em nome da RG Moreira Segurança Eletrônica Odeio Com Fazenda Santa Rosa Nota 79 pontos Em nome da Celaria Mineira Distribuidora É no Farm Pastagem Se as loiras Subessem o jeito gostoso E fogoso Que as morena tem Compravam uma tinta Pintavam o cabelo E ficava morena também Vamos mandar Na forte abraço também Ao grande Calmax Ao Zé Rocha Essa parcerada Que tá lado a lado Com a gente Né Dinho Parabéns a todos vocês Junto com os nossos patrocinadores Ao Rafael da 2K Produções e Eventos Parabéns Esse menino que vem Trazendo tudo que há de novo Em shows pra vocês Tá no jeito Agora vem o menino Que tá no jeito Ele vem O João Filho de Tupiranga Tá no jeito João Filho de Tupiranga Vai agora Vai agora em busca Vai agora em busca Da grande passada Pra final Touro pra ele Bagra pesada Boiada da Senta Em de Ouro Portão da Queijina O Motopé Tá no jeito agora Eu vou contigo O Galo Cego Tá esperando Um dos melhores Salva-vidas De rodeio do Brasil Tá aqui Vai embora Pediu a porteira Pra ele agora Olha a grande passada Pra grande disputa Afinal Tá no jeito agora A porteira já autorizou Boiadeiro sabe da disputa Pulou pranqueado Deu pulo Veiaco Olha no povo Da bancada Entrou Entrou Rodando em cima Da tua mão Puxou na gozeta Pula fora O Elvis Gois Temporada Dois mil e dezenove É a grande disputa Semi-final Ninguém não quer Cair de ninguém Tone Mora Tá agarrado E tá unhado Aquela primeira Prancheada ali Já desconcertava Qualquer cowboy Mas em cima Desse animal Não está Qualquer cowboy Está um cowboy técnico Sabe montar Em touro bravo Vamos ver a nota Quero agradecer Toda a galera Lá do Mabi Hotel Nota 80,75 Ao doutor Vander Muito obrigado Ao grande Álvaro Muito obrigado Vander Vilho Toda a galera Do Mabi Hotel Nos decepcionando Muito bem Churrascaria Tamburi A melhor churrascaria Da região Grande abraço Ao Sérgio Alô Sérgio Churrascaria Tamburi Onde todo gordinho Fica feliz Eu quero mandar Um forte abraço De Oni Moraes Ao grande parceiro Horacinho Deve estar assistindo Nosso rodeio ainda Ele tem que ir embora Porque amanhã Tem que patrolar Uma estrada cedo Alô Sérgio Um abraço pra você Meu parceiro Meu amigo Tá no jeito Tá no jeito Tá no jeito Agora na grande disputa Semifinal Vai preparando Vai preparando Agora Boiadeiro do lado Já Portão da Mafra E Norte Alô Julinho Se mulher fosse dinheiro Eu vivia pedindo A desmola A desmola loira A desmola loira me deixou A morena também foi embora O que me restou nessa vida Foi o rodeio Cachaça e moda de viola O menino representa Tupiranga Tá no jeito pra ele É todo chevroné É todo chevroné Pra ele É boiada Você tem de ouro Tá no jeito Agora Vamos ver Vai preparando É o girão É o girão Presta atenção No pulo desse boi Eu chamo a atenção De vocês Presta atenção Portão da Mafra Norte Alô Dinho Parabéns Você deu o convite Somente para os melhores Da grande Agora de grande disputa Semifinal Abriu Abriu na tua mão Aproveita o girão Aproveita o girão Olha que trabalho Que boa passada É só administrar Pegou na roseta Linda boa demais Pula fora Olha só como é que ele trava O braço na coxa O Dreyce vai mostrar pra gente O touro roda O touro roda pra direita Ele monta também com a direita Tá vendo Tá rodando em cima da mão É assim que conhecemos Na gíria do rodeio Quando ele sente calmo Fica tranquilo Ele abre a perna Pra bater esfora Mostra pro Dinho Que tá dominando a situação Mostra pro Dinho Que tá sobrando o peão Vamos ver a nota Em nome do parafusão Fazendo Sabiá Dourado Rodeio com o grão fértil Bordô Boutique Paca já anota 81,25 Vai preparando rodentoros Vai preparando rodentoros Vai preparando rodentoros Meu amigo Julinho Bill Eu tenho um ditado que diz pra vocês O homem que bebe pinga Que vive na embriaguez O cachorro que come ovo E a mulher que faz amor A primeira vez Não tem doutor no mundo Que vai curar o vício Desses três Vai cantando pra nós Vai cantando o pitula Na grande disputa final Daqui a pouquinho Tem o meu grande parceiro Roniel Lá de Xinguara É o touro do Rio Rider Vai cantando o boiadeiro pra nós Vai cantando o touro Touro Tampinha Touro Tampinha Boiadeiro que tá no jeito agora Roberto Oliveira Roberto Oliveira É o nome do menino Roberto Oliveira Vai no tampinha É boiada da sede em de ouro É o touro do Rio Rider É isso Dinho É o touro do Rio Rider É o touro que caiu Cê bem na passada legal O menino tem direito A outro touro Alô pessoal das lojas nacional Alô pessoal da aliança Drogaria e laboratório amaral Tá no jeito do boiadeiro Agora alô pessoal Da líder de campo Alô Aliagro Um abraço pra vocês Abriu a porteira pra ele Olha só Começou a disputa semifinal Aproveita o boiadeiro Aproveita o animal linda Boa demais Flore E pula fora O Elvis Gomes É um rodeio pra valer Meu amigo Johnny Moraes Posso fazer umas considerações? Posso? Johnny Muitas das vezes Eu Você Qualquer um de nós aqui Levanta e algum dia de nossa vida Indisposto Indisposto pra trabalhar Indisposto pra sorrir Indisposto pra cuidar das nossas necessidades E com um touro de rodeio Não é diferente Talvez O animal ele não sabe falar Muitas das vezes Sabemos que esses touros É tratados É bem cuidados Tem veterinários 24 horas Na fazenda Cuidando desses bois Mas infelizmente Talvez até nós mesmos Sentimos alguma coisa E não informamos pra ninguém Então quem sabe Esse touro não tá num dia bom Porque é um ótimo touro Da companhia Sedem de Ouro Comenta essa montaria Johnny Moraes Vamos ver se a ideia do Jim Está em consonância com a minha Real Rider pra ele Correto Sebastião de Castro O animal muda Ele muda a sequência de pulos ali Infelizmente A nota dele 61 pontos Vamos ver se vai ficar com a nota E voltar em outro animal Rodeio com Chico Pinho Drogaria e Laboratório Amaral Salão da Lídia Laticínios Vitória Que é engenheiro motopeças WR Compra e Venda de Bovinos O Elvis Gomes Temporada 2019 Ele vai no Facebook Ele vai no Facebook Isso vem ele Vinícius Brasil Eu quero conversar Eu quero dizer pra você Alô Vinícius Brasil Pra quem vai essa montaria Primeiramente pra Deus Pra todo esse público presente Que tá aí Que vem de graça assistir o rodeio Vai pros meus patrocinadores Pro Queijeiro Pro Aliança Pro nosso amigo da Lida de Campo E pra todo mundo que tá aí presente Já montou nesse boi Vinícius? Nunca montei nele não Mas se Deus quiser Eu vou parar nele Vai parar? Vou parar nele Vai derrubar o tropeiro Vamos lá né O tropeiro tá na cor E a Vinícius Brasil Tá no jeito agora Goiadeiro sabe da responsabilidade Representa no meu departamento Facebook da J.A. Pera aí Vinícius Pera aí Agora Pode sentar Pode pedir O menino sabe da responsabilidade É um campeão de rodeio Abriu Abre a porteira Vinícius Brasil Faz barulho pra ele aí Faz barulho pra ele É só administrar Aproveita Puxa no go Vamos por agora Cláudio De Castro Vai dar pra ele Vamos ver a nota Vamos ver a avaliação Em nome do Salão da Lídia Quero mandar um grande abraço A toda a galera Da Aliança Alô Adriano Alô Cris Aquele abraço O Vinícius O Vinícius Grande abraço Alô 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 Cid L Aquele abraço Meu amigo Johnny Moraes O Vinícius depois de parar no tordeiro Com a arca de estronca O pimentinho no meio Rasga a luva Cai a pedra Mas as bênçãos de Deus Permitiu oitinho Desconcluído pra quem foi Graças a Deus Tudo que eu faço É parrões Glória do Senhor É Vai pro meu patrocinador Muito obrigado Loja das Alianças A loja mais completa De Pacaigá Muito obrigado É o Queijeiro Mato Peça Patrocinando o competidor Vinícius Brasil Muito obrigado Ao Danilo E a Dalila O Dinho Que tá dando oportunidade Pra todos os calbois O ano que vem No campeonato E vamos todo mundo Pro show de graça Bruno e Barreto Daqui a pouco Boa que dá-las Toca gaibeiro Sou o melhor produto No amor Sou carinhoso Mas na cama Eu sou o Bruno O negócio é o senhor Ô Juninho Pega aí Porque hoje o Dinho Tá fazendo a promoção Dinho Bora botar 20 reais hoje Tá bom Pode ser Pode ser Galera Tá lançado então Hoje é só 20 reais Na boate Porque a hora que terminar Eu vou tirar essa camisa suada E o pau vai pegar de quina Se toca mil Vai preparando o menino Na grande disputa Semanal Vai embora Seu Marcial da Silva O menino de novo Repartimento Interessante da J Cortão da Queijeira Uma Topeça Zá informando agora Pra ele Tá no jeito Boiadeiro Olha a passada Pra final Olha a chance Pra final Abre a porteira Pra ele Já pulou No terceiro Ai 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 Pulou de preencha Foi na conta Foi na mão É sangue de leão Leva na técnica Leva legal Vai ser avaliado Vamos ver a nota Odeio pra valer Em nome do Cicobi Nota 83,75 Sindicato Rural De Pacajá Estou falando mal A regra Johnny Moraes Você concorda comigo Ô Johnny De novo Mil Ó É o seguinte A galera que ainda não adquiriu O pendrive Gente Hoje é o último dia Né Johnny Tem aí com você Johnny Tem uns últimos aqui Ó Esse pendrive Ele custa 50 reais Mas aqui o Julinho Tá fazendo a promoção Julinho 40 40 40 pra acabar Então pronto Dezão de desconto Galera É Vai ser 10 reais de desconto Tem com o Johnny Moraes ali E tem com o Julinho Bil Ô Odinho Nós queremos informar a galera Que hoje a boate também tem desconto DJ Jackson Boy Esse grande meu amigo Vai estar tocando lá hoje pra galera E é o seguinte Ó O Jackson Boy vai estar lá na boate Mas a galera também vai curtir Esse show que tá cantando Encantando o mundo inteiro Que é os brutos do Brasil Bruno e Barretos Nós queremos informar Johnny Moraes Que esse competidor Vem montando no seu terceiro touro Galera Tá acabando Ô Julinho É verdade Só tem mais 50 pendrives É isso? Só 50? Só tem 50 pendrives só? Galera Adquire lá São mais de 3 mil músicas Falei errado 3 mil músicas Agora tá certo 16 gigas 3 mil músicas Confere Bill Vou contar a minha vida É verdadeiro que tá no jeito Tá no jeito ele Vem pra ele Roberto Oliveira Representa quilômetro 332 Ele tá no jeito agora Ele tá no jeito agora Ele vai no trem das 11 Portão É do posto Pacajá Alô pessoal do Queijinho Moto Peças Tá com a gente também WR Comércio E transporte de bovinos Alô pessoal Tá no ret Máximo Aqui tá no jeito Aí bora Pinhãozão Agora Alô pessoal Da Mafri Norte Um abraço pra vocês É agora na grande disputa Semifinal pra ele Tá no jeito Pinhãozão Abriu A porteira Pai Era que tô no pulador O Aquino Elvis Gomes O Dia que eu tô nervoso E pego pra educar O boi eu bato na cabeça O cavalo eu bato na pá A mulher eu bato no traseiro E o homem safado De um pau Pega De um demorar Minha era minha vida O Iabeto Foi saída Em nome do Sebastião de Castro Eu quero agradecer A toda a galera Do Parafusão Construção de Motores Muito obrigado Bordô Boutique Pacajá Muito obrigado Toda a galera Da Mafri Norte Odonto Clínica Muito obrigado Posto Pacajá WR Compre e Venda de Bovinos Queijeiro Lojas Nacional Calçados e Confecções Aliança Calçados e Confecções Drogaria e Laboratório Amaral Muito obrigado Muito obrigado Agropecuária Líder de Campo Muito obrigado Aliagro Produtos Agropecuários Serialista Pacajá Líder Distribuidora de Bebidas Muito obrigado Supermercado Vovô Sinuca Neide Modas Speednet Toda a galera Nosso Muito obrigado O Johnny Modas Chega aqui Johnny Peraí Atenção pessoal do Rodrigo Solta a boia aí agora não Solta a boia agora não Por favor Atenção Se tiver uma bateria aí Bill Do ponto Peraí 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 Atenção pessoal Vamos socorrer a esse rapaz Aqui por gentileza Ai Ô moço O que que tá acontecendo O senhor montou no touro Caiu Machucou O que que foi É meu dente Ô rapaz Gente não existe uma coisa Mais triste no mundo Do que a tal de dor de dentro Tá doendo muito Tá doendo demais Ô rapaz Atenção pessoal Eu sei que aqui na cidade de Pacajá Nós temos aí Várias clínicas odontológicas Tem algum dentista aí no camarote Por gentileza Que possa dar uma assistência pra nós Ou até mesmo nas arquibancadas Por gentileza Tem alguém aí no camarote Ô Ô Chico Tosete Mas Cadê nosso prefeito Não mas a gente tem um dentista aqui Hã? É um dentista particular da companhia Olha lá Olha lá Ô rapaz É verdade Ô Obrigado pessoal da Liagro Mandou Essa celebridade Esse Internacional Odontológico Pra nós aqui dentro da pista E Deixa eu cumprimentar O senhor Obrigado Primeiramente eu quero agradecê-lo É por disponibilizar Tá aqui somente festando E veio dar esse socorro pra nós Nesse momento de urgência É Ô Ô doutor Nós temos aqui Ô rapaz Pera aí rapaz Graças a Deus Tá doendo muito ainda meu amigo Eu preciso do médico Do doutor Ô rapaz Graças a Deus Graças a Deus Chegou É Se esse aqui não adiantar Nós vamos chamar um veterinário É Boa noite doutor Boa noite Amorróide É que tá acelerada Pelo amor de Deus doutor É O rapaz tá sofrendo muita dor de dente Deu um Ali atrás agora Passou pra nós Informou E tá precisando muito Da ajuda de um profissional Assim como o senhor O senhor pode ajudá-lo Dor de quê? Dor de dente Ah Dor de dente Ainda bem que eu sou formado Pela Odontoclínica lá E eu vou examinar o dente Esse garoto Ô Quero agradecer o pessoal Da odontoclínica Eu sei que vocês não estão Em serviço A clínica funciona amanhã A partir das oito horas da manhã O pessoal quiser fazer clareamento Qualquer serviço odontológico Pode procurar Que os melhores profissionais Estão lá no Odontoclínica E obrigado por vocês ceder Esse profissional à parte Vamos dizer assim Esse profissional à parte Pra fazer esse atendimento De urgência aqui dentro Da nossa pista de rodeio Moço Qual o seu nome? É o Willis Willis Ô Willis O senhor É Tem problema de pressão alta? Não Só dor de dente O senhor tem alergia Algum tipo de medicamento? Não Só dor de dente Ô doutor O que podemos fazer por ele? Eu vou examinar Ver como é que tá o dente dele Doutor Com muito cuidado Que ele tá sentindo muita dor Com gentileza Ô Pera aí Devagar Devagar Xiii O que foi doutor? Só tem um dente estragado Ô rapaz Graças a Deus Os outros estão todos bons? Tudo pude É foda É doutor Mas qual o diagnóstico? O que podemos fazer Pra aliviar a dor desse rapaz? Anestesia Vai ter que habituar Aqui dentro da arena Vai ter que o quê? Habituar Pera aí Tá certo doutor Essa palavra mesmo? Salve me engano É Habiturar É isso? É isso Você tá falando errado Doutor Pera aí É porque eu não sei Falei habituar Eu falo habituar Desgrama É Vamos lá Vamos começar o procedimento Anestesia Ô rapaz Vamos lá É Doutor Mas assim Com muito cuidado Por gentileza Eu sei que o senhor é um profissional da área E o senhor tem bastante cuidado Mas por favor Esse rapaz está com muita dor Aplica uma anestesia Pra que a gente possa aliviar a dor primeiramente E darmos sequência ao tratamento no dente desse rapaz É isso mesmo? Isso aí Anestesia geral Ele nem entendeu o que você falou aí Ô doutora É necessário nesse caso anestesia geral? Cê tá Hã? Não? Ô doutor Não vai ser necessário Dá uma anestesiazinha de leve Vamos tirar o Geral não? Geral não, 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 não Então vai ser latal Latal O suporte de anestesia dele até é moderno Viu doutor? Hã? Pera aí Pera aí rapaz O senhor vai sentar ali? Tem que ser rápido É muita dor Vai, 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 vai Anestesia Um, dois Pá Eu não queria um atendimento desse Mas rapaz Vamos ver E agora doutor? Agora vai partir pra parte examinar? Já está esneteseado Vamos botar aqui Tá o quê? Neteteziado Tem um vocabulário desse doutor que inveja qualquer um? Hã? Segura, segura Hã? Posso ajudar doutor? Posso ajudar? Aê Hã? Devagar rapaz Devagar O moço tá sentindo dor Vou pegar o meu Como é que eu falo? Amigo político Entendi porra nenhuma Como é que chama o negócio? É pra arrancar o dente Como é que é o nome do negócio? Tá aqui, arranca doutor Boticão Boticão Oi Julinho Você tá entendido o negócio rapaz O Bill tá entendido Boticão Boticão é antigo O Boticão é da época do Elvis Gomes Ô Johnny, oi Hoje em dia é o quê? Força Força É isso doutor Força Força Ela nem usa É lá, é tudo no laser Ó, nós tá complicando tudo aqui Pera aí Nós tá querendo falar Muito importante Ninguém não sabe de porra nenhuma Vamos lá O Doutor Clinic é tudo no laser Ó Opa Isso é alicate, oi Ó, isso aí é de mexer com energia rapaz É porque o dente dele tá com um pé no fiozinho Eu tenho que remover pra poder arrancar o dente Vocês entenderam, gente? Ele tem que remover pra depois arrancar o dente Eu entendi tudo Ó o barulho Ó o barulho Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Calma, calma, calma Pera aí, doutor Rancou Rancou, graças a Deus Rancou Viozinho Ó, o que que é isso, rapaz? Piozinho dental Alô, Chico Pinho Eu conheço essa peça Eu já fui vítima dessa peça Inclusive, se não foi ontem ou anteontem Ontem, né? Eu fui vítima dessa peça Opa Vai machucar o rapaz? O que é isso? É um pé de cabra Pra quê? Pra arrancar o dente Não é preciso isso tudo, não, Pimentinha? É porque a raiz é profunda Doutor Pimenta Odontologia Informa Agora Rancou Ô, rapaz, graças a Deus Rancou O dente Isso aqui é só a bactéria, só Isso é só a bactéria que tava no dente Mas eu acredito que já aliviou um pouco a dor, né, Pimentinha? Já arranquei o fio dental Arranquei a bactéria O dente não arranca Vou ter que usar uma tecnologia Que veio dos Estados Unidos Ô, doutor Aplica lá, doutor Clínica Pra arrancar o dente Lá na doutor Clínica não mexe com esse procedimento aí Tem alguma funerária de plantão aí? Prepara que esse palhaço vai matar esse homem Tô falando Cuidado com o foguete Os cabos do Dres já foi no início Cuidado O Dres tá vermelho como um tomate Ô, Bil Ela aí que escapuliu o negócio aqui Fala, Bil Ó, é verdade, Bil Ô, não, não chama meu papete aí não Que eu sou pior do que a cachorra com foguete Pensa num homem que tem medo Foguete e injersão não conta comigo não Que foguete, tu é doido, né? Eu pensei que fosse, rapaz Isso aqui é o místio O místio? O que é isso, Pimentinha? Mício pra extrair dente? Nunca vi isso É a nova geração lá dos Estados Unidos É Companheiro, você vai lá pros Estados Unidos Devagar Ai, 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 ai Ô, dente que dói Pera aí Deixa eu ajudar, pera aí Vamos jogar essa bactéria fora Pera aí que eu vou firmar aqui Ajudar o bem é pouco Mas pra fazer maldade Todo mundo vai, né? Vai, vai Meu Deus Ave Maria Pimentinha do céu Que é isso? Que é isso, que é isso, que é isso? Consegui O que? É o cérebro? Arrancar o dente Puta que pariu É esse que tava fazendo a dor? Esse era a dor E agora pra ressuscitar esse paciente, como é que nós vamos fazer? Será que já passou a dor? Deixa eu saber dele ali Vamos lá saber Como é que tá aí, meu companheiro? Já deu uma melhorada Você quer continuar o tratamento ou deixa pra depois? Eu acho que é estranho pra depois Pimentinha, quem quiser fazer um tratamento odontológico É só falar com o Pimentinha Obrigado, verdadeiro Valeu, gente, por fazer parte desse show maravilhoso Bom, agora, Pimentinha Sabemos que tudo isso é pra levar alegria É pra levar interação, descontração E a diversão ao povo que dá nesse rodeio Isso mostra que aqui É um lugar que reúne a família Que reúne a amizade Onde através do nosso profissionalismo A gente transmite emoção, humor E muita adrenalina pra todos vocês As suas considerações, Pimentinha O Elvis, muito obrigado Gente, pra entregar aqui Porque o rodeio tá muito acelerado Amanhã, pras crianças que não escovam A partir das 7h Aqui na praça eu tô arrancando dente, tá? Se você quiser ir, pôr o doutor Deixando um pouco a brincadeira de lado Quero deixar aqui minhas considerações Como todo ano Gente, aconteceu um fato comigo Essa semana Que quando eu tava viajando pra cá Aconteceu um engano Muitos devem ter passado por isso Ou não saber Que pelo engano Aconteceu que O Pimentinha não estava mais em vida Que o Pimentinha Não estava Mais aqui Que tinha partido pra melhor E poucos dias antes Eu tinha me perguntado Hoje Quem seria o Pimentinha Quando eu partisse daqui Muitas alegrias Eu pensei em refletir Porque eu vi uma mensagem De um certo Sábio Que ele disse Há 30 anos atrás Que hoje O mundo seria comovido pelos chips E hoje eu estou de prova Por isso Esse chip Se concentra Atrás de uma tela de celular Onde você quer chegar com isso Pimentinha A gente Lembramos em postar coisas Em falar coisas E achar coisas engraçadas Mas a gente não lembra De quem está do nosso lado Quem está do seu lado Seu pai Sua mãe Quem te ama de verdade Gente Onde eu quero trazer Valorize A sua família A quem te ama de verdade Aos seus amigos Lembra dele hoje E diga o quanto que você os ama Porque como o Johnny diz Daqui a um minuto Não sabemos O que pode acontecer Gente Fica na santa paz de Deus E um muito obrigado Para o Pimentinha E aqui Um agradecimento Com a CIA de Rodeu Dallas Valeu Obrigado a samba E famosa O nosso feminista Gente Agora vem a parte mais esperada Tinho Eu quero primeiramente Pedir as crianças Que estão com as pernas Pra dentro Da arena Por gentileza Os pais responsáveis Tira aí gente Por favor Gente A parte mais esperada Que vem agora A melhor parte do A melhor parte do